Foi de Paranaíba, né, a operação que aconteceu por lá, onde policiais civis e militares combatem também o tráfico de drogas na cidade, tá? Bom dia, Rude, bom dia a todos que acompanham o TVC Agora. E policiais civis e militares cumpriram na manhã desta quinta-feira sete mandados de busca e realizaram uma prisão em flagrante em Paranaíba, aqui numa operação contra o tráfico de drogas. Segundo informações policiais, essa operação contou com o emprego de cinco viaturas e cerca de 25 policiais da primeira delegacia de polícia civil aqui de Paranaíba, a DAND de Paranaíba, também de Aparecida do Taboado e Cacilândia, além de dois cães farejadores e dois policiais militares do canil do Batalhão de Choque de Campo Grande. Os mandados de busca foram cumpridos nos bairros Industrial de Lourdes, Jardim América e Daniel Oi. Como resultado principal da ação, houve a prisão em flagrante de um homem de 28 anos, residente do bairro Industrial de Lourdes. Com ele, foi encontrado crack e também maconha e, por isso, ele responderá pelo crime de tráfico de drogas. Houve ainda a apreensão de celulares, televisão, balança de precisão, bicicleta e videogame, cuja procedência está sendo verificada pela polícia. O indivíduo preso tem antecedentes criminais por tráfico de drogas e porte ilegal de armas. Ele também foi recolhido em uma das celas da primeira delegacia de polícia civil de Paranaíba e está à disposição do Poder Judiciário. De acordo com o delegado responsável pela operação, Francisco Antônio Moreira, o objetivo da operação é garantir segurança para toda a população aqui de Paranaíba. Obrigado.